E aí gente, antes de começar o vídeo queria avisar pra vocês que tá rolando uma rifa de um PS4 Pro Se você quiser participar é só clicar aí no primeiro link da descrição Você vai cair aqui nesse site Tablets e Smartphones, você desce até o final, clica em quero participar E daí você já vai tá direto no site da rifa, você logo no seu Facebook e já compra a sua rifa lá, beleza? Boa sorte pra todo mundo aí que for participar e bora pro vídeo E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve trazendo mais um vídeo E manos, voltamos aqui a nossa programação normal do canal Já falei tudo que eu tinha pra falar sobre o mercado negro Então agora a gente volta a fazer os vídeos normais aí E o vídeo de hoje é simplesmente o emblema mais foda desse jogo Tô zoando É o meu emblema novo que eu fiz aí Cara, vocês sabem que eu gosto dessas paradas, né? Então, dá um ligue, dá um ligue Olha isso aqui, cara Me fala se esse não é o emblema mais foda Se esse não é o emblema mais foda, eu não sei qual é, cara Olha isso, cara Olha isto Então nesse vídeo de hoje aí a gente vai estrear esse emblema Na verdade não estrear, né? Porque no último vídeo eu já tava usando, há pouca gente viu Mas vamos jogar com ele aí e vamos jogar com a camuflagenzinha nova que eu fiz também Eu ainda não mexi muito com camuflagem Mexi mais com o emblema mesmo Porque eu ainda tô um pouco decepcionado com as camuflagens desse jogo Porque, cara, ela pinta muito pouco, véi Olha isso aqui Você pega aqui o bagulho aqui, ó É isso É isso aqui que ela pinta, véi É nada Como que você vai fazer um desenho num espaço desse aqui, mano? Tipo assim, nossa senhora Quase que não dá graça não isso aqui Mas eu fiz uma camuflagenzinha lá Então vamos dar umas snipadas aí Que já tem tempo, né? Estrear o emblema e a camuflagem Então é isso aí, só vamos Aê, carai Olha aqui essa belezinha Então, não pinta posta nenhuma da arma, né? Mas assim Porra, é melhor que nada, né, cara? Então vamos sentar a lenha nos caras aqui com a minha camuflagem LGBT Ai, carai, mano Nossa, eu entrei numa partida aqui Nossa, que delícia, cara Eu entrei no último minuto da partida Olha que cara camper, mano Camper era na mãe, viado Vem Vem, seus trouxinhas Vem, seus trouxinhas Nossa, aquele cara era ruim, velho Ai, carai Tadinho Não sejamos oprimidos Por esses maluquinhos Vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui Isso, ó Solta o vante Ô, esse escudinho aqui ficou top, hein, cara? Porra Pena que eu entrei na partida que já tava em andamento Porque tá da hora isso aqui, cara Tô no streakzinho já, ó Ô, cara Ô, cara Caralho, velho Mano, essa Nine Bang, velho Esse negócio tinha que ser tirado do jogo, na moral, velho Meu Deus, que coisa de retardado, velho Sério Quem teve essa ideia dessa bosta aí, junto com o escudo, cara? Eu não sei como que passam as ideias dessas A galera odeia escudo Todo mundo sabe que ninguém gosta de escudo Vamos pôr um escudo Que o cara corre que nem um retardado Segurando uma arma na mão Vai ser muito da hora isso aqui, esse escudo Nossa Vamos ver, vamos ver Nossa senhora Mirei certinho, cara. Ah, não. Ah, não. Na-na-ni-na-na. Na-na-ni-na. Na-na. Beleza. Tem nada, não. Tem nada, não. A gente se recupera aqui nessa bagaça. Vou jogar com cautela. Não se recupera. Morri uma vez. Uau. Estou muito negativo. Double killzinho de leves ali. Cadê mais cara aqui, mano? Vai ter uns fodidão bem aqui, ó. Opa. Ah, não. Porra, cara. Porra, cara. Quem é quem? É o cara da LMG. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Que coisa feia, cara. LMG thermal, mano. Meu Deus. Ó, mais um monte de trouxa aqui. Fudeu, 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 fudeu. Nossa, eu não estou ruim, não. Eu estou um cocôzinho, cara. Nossa senhora. Agora sim eu fiquei negativo. 2 barra 3. Não, 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 não. Não quero. Não quero ficar negativo. Mais um mapa. Que? Que? Que porra foi essa, mano? Que que é isso, cara? Essa porra vara concreto, viado. Mano, que viagem é essa, véi? Que que é isso, cara? Nossa. Nossa, eu estou... Nossa senhora. Ah, não. Desisto da vida, véi. Desisto! Meu Deus, eu estou muito ruim, cara. Vai ser vídeo de rage isso aqui. Tão ruim que eu estou. Tão cagadinho. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Não consigo. Não consigo, não consigo. Porra, só uma semana sem jogar, cara. Não é tanta coisa assim. Ah, não. Quem? Pôs essa granada nesse jogo, cara. Puta que pariu, mano. Tinha que tirar essa merda, véi. Na moral. Não. 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 Meu Deus, mano. Ô, sério. Sério. Nos outros codes, a gente levava flash. Só que era, tipo assim... Uma vez. A cada três partidas. Duas vezes. Mano, aqui é cinco vezes por partida, véi. Toda partida, eu estou de três a cinco flash na cara, véi. Sinceramente, mano. É um lixo. Um lixo esse negócio. Tinha que ter um counter pra essa merda, véi. Tinha que ter. Na verdade, tem, né? Mas mesmo com o counter, o bagulho ainda é forte pra caralho, véi. Ai, como eu amo esse jogo, cara. Nossa, que delícia. Mas beleza. Não pode desistir assim fácil. Vou continuar aqui nessa bagaça. Era pra ter morrido aquele cara. Eu ia matar o outro também, véi. Soltar um... Péssima escolha. Péssima escolha soltar um negócio aqui agora. Ainda é de explodir o meu bagulho, véi. Tô 9 barra 12. Puta merda, véi. Ih, explodiram o meu negocinho aqui, mano. Que nem era meu, mas eu ia usar, porra. Meu Deus. Meu Deus, cara! Nossa, eu tô passando muita raiva aqui, véi. Na moral. Nossa. Ô, vou falar um 356, véi. Sala BR é um negócio muito esquisito, cara. Quando você acostuma a jogar na gringa, você vê a diferença, véi. Nossa, essa BR é trairagem demais, mano. Puta que pariu. Os caras acham que tá no campeonato, véi. Sério mesmo. Sem brincadeira, mano. 10 barra 15. Que delícia, cara. Aí já vai vir os caras me xingar aqui e falar... Nossa, esse cara é muito ruim, véi. Esse cara tá postando aí, ó. Não consegue nem ficar positivo. Certeza. Sempre tem uns caras assim, né, véi? Aqui é realidade, viado. Aqui é realidade. Se eu tô jogando mal, vocês vão saber. Se eu tô jogando bem, vocês vão saber também, cara. Que não possa só partida boa, não, viado. Vamos lá. Vamos ficar o dobro negativo. É 10 barra 20. Enquanto eu não tiver o dobro, eu não tô feliz. Ó, só vamos, fi. Ai, carai. 10, vai. 10 barra 18. Os caras devem falar... Esse é busteiro, hein? Os caras da partida. O cara de Dark Matter na arma. 10 barra... Não é que eu terminei? 10 barra 19. Meu Deus, cara. Que delícia, cara. Que delícia de jogo, cara. Mano, é isso aí. Esse vídeo, ele era... Era pra ser mais contraído mesmo. Só um breve vídeo aí de... Dark Matter e camuflagenzinha nova e snipando, né? E do meu embleminha. Um trem que eu fiquei frustrado nesse jogo, cara. Em relação aos emblemas. Porque, tipo assim... Quando você faz jogada da partida, não aparece o seu emblema. Do lado do seu call in card, aparece uma foto do seu especialista. Tipo, mano... Foda-se o especialista. Cadê o emblema, saca? Tem que ter um embleminha lá pra você fazer o... Pra você divulgar seu canal, que aí você faz a farno. Aí você bota assim... E não sei o que lá. E o YouTube. Aí os caras vêem lá, saca? Mas, pois é, galera. Não sei. Esse jogo aqui não tá dando muita moral pros emblemas, não. E pras pinturas na arma, piorou, né? Pras pinturas na arma, nossa senhora. Tá horrível. Mas é isso aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like aí se você gostou desse embleminha meu. Se vocês quiserem tutorial, eu vou ensinar a fazer. Esse emblema, ele não... Não fui eu que criei ele do zero. Eu peguei ele lá de um vídeo muito antigo de um cara. E fiz umas adaptações aí, muito loucas. Mas ele é um pouquinho difícil de fazer, viu? Já vou avisando. E no mais, é isso aí, galera. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau, tchau.